E me explica uma coisa, o que é isso aqui? Esse, eu fiquei, eu morei muito lá no Japão. No Japão, os carros, assim, que eles falam VIP Style, é... Vagum Style, eles colocam. É um, eles falam que é um mascote do capô. Agora, você pode fechar aqui, só pra galera ver como funciona o mecanismo aqui. O que que esse japa aprontou, rapaz? Vamos lá, olhando assim, ó. Aí, caramba, meu, que capota diferente. Diferente, né? Que material que esse aqui? É aço. E aí, fez um bem bolado que, quando ele quer curtir, abre aqui. Quer dizer, curtir o visual, né? Porque essa aqui não tem som na caçamba, mas... Quando eu tinha saber o G6, eu tinha som na caçamba. Você sabe como que é capota marítimo. O pessoal vai com a faca, cortou, leva o som e ir embora. Tchau, tchau. 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 que que é essa conta da nós essa tampa quando eu tinha saber o g6 eu tinha som na caçamba você sabe como que é capota marítimo pessoal vai com a faca cortou leva o som embora se eu andei procurando achei uma empresa que a de model né que eles estavam e faziam para caminhote grande eles começaram a fazer para pequeno também né para ficar pequeno aí eu entrei em contato e acabei comprando ela tem uma trava aqui ó deixa eu mostrar para a galera ó tem uma trava que é o ponto que funciona aqui deixa eu mostrar aqui aqui é parafusada galera ó e é parafusada no lugar original tá não foi feito nenhum furo diferente não aí ela desce tá vendo ó tem um esqueminha aqui que vem e trava bem aqui ó ó ó curioso tá vendo ó travou meu para o cara tirar isso aqui então para o cara sim não vai evitar o cara roubar mas vai dificultar né vai no controle controle que louco velho ah não vai de novo né deixa eu ver travou e aí e a hora cara gostei uma solução boa para galera que tem som ou até mesmo quem vai andar com o carro aí sim ele é que sim ele eu não consegui ver daí ele tem por cento né ainda tem uns pontos que mora mas se conseguir ver dar bem ele fica seca ele não entra água que show agora vamos falar de suspensão suspensão a ar castor que eu já bati o olho já reconheci ali ó o vtec suspensão a ar primeiro projeto foi assim eu conheci o andré eu entrei em contato com ele né eu queria fazer uma coisa mais simples ia colocar o cilindro embaixo né um kit normalzinho aí conversando com ele eu perguntei para ele André tem um kit vtec já montou ele falou nunca montei falar então vou montar aí eu mudando todo o projeto então suspensão aqui a ficar embaixo subiu subiu e deixa na mão dele aí ele que fez a parte estrutural né que só tem que para chegar perto que eu tô curioso cara isso aqui é ferro é cortado na chapa ele desenha a lei vai corta laser nossa olha como ficou estrutura galera ele colocou aqui um compressor do lado esquerdo outro ali do lado direito original o vtec é um vier e um reservatório já com a parte integrada dentro sim as válvulas todo né aí eu pensei falando André e se a gente colocar mais um cilindro né colocar logo dois dois aí ele eu ia comprar um cilindro de alumínio e pintado a mesma cor porque ele só vai ser reservatório sim aí o andré falando deixa comigo que eu vou conversar lá com com a castor a castor ver se não faz um cilindro sem os sem as válvulas só para reservatório sem os controles nada só para agora e eles fizeram fizeram cilindro sem nada dentro né e aí eu comprei mais um vier para ficar só um para reservar ar e se o outro no com o controle do sistema normal um controle no caso lá que ela é só o reservatório daqui é o que tem reservatório ele só transfere ar de outro para aumentar a autonomia também né fica a hora que ela tá vendo galera é tudo é customizável né depende da da sua imaginação e da criatividade de cada um né eu gostei bastante e chama meu chama muita atenção né quando pede para ver quando você chega assim no evento assim com ela tá agora não tá tendo evento mas tá voltando mas quando você chega em algum lugar com ela aí você abre sempre ela fica olhando e fica pergunta principalmente criancinhas né crianças que mais gosta e tem os aqui não dá para ver mas tem os LED ficar rodando até lá para ver a velocidade cores né E aí assim elas gostam bastante quer tirar foto é legal demais que demais em para o seu de estar bela querida então a série de fora uma agora a gente faz uma nem me Agora, vamos fechar aqui e vamos pra interna, porque eu sei que tem uns bancos de corrida ali, tá? Tem uns bancos de corrida ali que eu vi, viu? Tem os famosos Bride ou Bridge, como a galera quer chamar, mas são réplicas ou são originais? São réplicas, não são originais, tá? Ah, mas eu vou falar uma coisa aqui pra você, ô Roger, de verdade. Eu estava procurando esses bancos pra colocar no meu certo, eu não tô encontrando. Depois você até me passa essa receita, onde você achou? Porque eu preciso, porque são exatamente esses bancos aqui que eu quero muito colocar no meu certinho, cara. Conta pra mim a história. A gente conversa, é, não tem? Opa, ô! Oi, tem uma conversa. É, que libera aí o cartão, porque eu acho que eu vou embora com os Bride, hein? Rapaz, conta a história desse banco, como você arrumou eles? Na verdade, eu tinha outro jogo desses bancos, só que não nesse modelo. Aí eu acabei vendendo e, sabe quando você não, você tá lá e tal, no mercado livre, tava lá sem fazer nada, aí eu bati lá e apareceu esses bancos. Aí eu conversei com o cara, negociei e... E já era. Já era. Colocou aqui. Viu? Eles são reclináveis, galera. Ó, esse banco é exatamente esse banco que eu tava procurando. E aí tem a imitação aqui de fibra de carbono. Isso. Cara, esse banco é muito top, velho. Mas você vai vender eles? É isso? É isso que você tá falando? Eu falo que nessa vida tudo é negociável, né? Não é por nada não, cara. Ó, eu vim filmar um carro aqui. Rapaz, eu tô com muito brinde ali. Inclusive, quero oferecer esse vídeo pro meu amigo lá da Hype Store. Meus amigos da Hype Store. Falar, ó, mercado livre tem de tudo, hein? Olha só isso aqui, que maravilha. Aí os trilhos... É, será que eu vou sair daqui de banco? Acho que você vai voltar no toquinho, viu? Não, só com uma bacia ali, já era. Acho que você vai voltar no toquinho. Galera, eu não sei não. Vamos ver, né? Depende da proposta, né, galera? Pode ser que eu volte com os braids. Olha isso. E esse trilho foi, pegou de um banco normal, né? Aí foi adaptado pra ficar igual ao original. Tanto é que esse trilho é original do Gol. E o cara fez o acabamentinho, né? Ainda faltava o detalhezinho, mas ficou assim. Eu ia elogiar muito, mas se eu começar a elogiar muito, eu vou supervalorizar o produto. Então eu tenho que falar... Ah, mas ficou mais ou menos. Mais ou menos. Ficou mais ou menos. Eu não acho que, sei lá, não ficou muito legal. Ficou melhor no selfie. Se não, vai valorizar, tá ligado, galera? Aí você sabe como é que é na negociação, né? Cara, mas assim, brincadeira à parte. Ficou muito louco. Olha só isso aqui, galera. Fora isso, tudo originalzinho. Tudo originalzinho. Só tem umas coisinhas aqui. A buzina aqui é do Japão. Buzina do Japão? Do Japão. O que muda da buzina japonesa pra buzina brasileira? Cadê? No Brasil não tem a buzina que... É só o que é buzina estéreo, né? Como é que é o nome? É uma buzina estéreo. Ela tem... Como que eu vou falar? Ela estica... Só demonstrando pra ver mesmo. Vai. Buzina aí. Parece um trem, rapaz. Parece. Não, peraí. Ela tem tipo uma corneta ali na frente? Tem, só que tá escondido, mas... Tá, mas peraí. Aperta de novo aí. Peraí, só um minutinho. Eu vou ficar aqui na frente pra... Não, olha isso aqui. Como é que é o nome? Buzina estéreo? Estéreo. Você que nunca viu uma buzina estéreo... Olha isso aqui. Pô, a pessoa não confunde com o trem, não? Já falaram. Não confunde. Ela tem uma chavinha. Tanto é que você desligar ela... Normal. Olha, peraí. Ela não estica. Aí virou a chavinha, vira o trem. Virou a chavinha. Ah, meus amigos de Minas. Ó, já vamos procurar lá na Hype Store. Já vamos procurar lá, porque vai ter buzina estéreo, viu? Alô, rapaziada de Minas que gosta de um trem. Tá aqui, ó. Buzina estéreo, velho. Isso, ela é a Mitsuba Arena, né? Que escreve Mitsuba Arena. Mitsuba Arena. Ela é um... Oxe. Ela é marronzinho. O caracolzinho dela. Dois caracolzinhos marronzinhos. E tem a centralzinha que dá pra ver ela daqui. Vou deixar. Ah, não, galera. É muita curiosidade. Ó, japonês. Eu vou falar descendente. Enfim, todo mundo que tá de lado de cima, lá que tem uns aí puxados. Os caras são zica, né? Os caras inventam umas coisas, mano. Os caras... Não adianta, mano. Cadê? A centralzinha dela. E as buzinas, elas ficam escondidas aqui embaixo. Aqui, tudo que não tá pra ver. A buzina é uma vez lá, que eu vou mostrar aqui de pertinho pra galera. Mas eu gostei dessa buzina aí. Você só dá uma apertada, ela vai. Ó. Eu juro que parece que é um trem que tá vindo. Ô, Roger. Mas aqui, então, motorização. Vamos aproveitar que tá aqui? Motorização. Originalzão também. Não mexeu em nada. Originalzão, só cabo de vela. E não sei se eu coloquei o filtro de ar esportivo que eu tinha, né? Da Cayenne. Sim. Mas só isso. No motor, não mexer. No mais? No mais... Só curtir. Só curtir. Tem mais coisa que você quer fazer aí? Futuro? Tem projeto futuro? Ou acabou por aqui e tá bom do jeito que tá? Tem o projeto de colocar um esporte lateral, na frente, um kit aerodinâmico e na saveira eu acho que vai ser só. E as rodas, né? Que eu quero trocar. E daí eu tenho outros projetos que eu tô mexendo, que eu tô finalizando. Sim. Eu tenho um Gol GT aí que eu tô restaurando, né? Falta só ligar ele. Mas com ela... Com ela praticamente é... É que esses jovens não param, né? A gente chega na garagem de casa e fica procurando o que fazer no carro. Sempre assim, né? Sempre assim. Sempre assim. Nunca para. Nunca para, né? E tem a buzina, a outra buzina que é de caminhão. Tá, vai, tá? A buzina... Pera aí, você gosta de... Você gosta de buzina, hein, velho? Tem outra buzina? Tem. Duas corneias embaixo do carro. Mas você escolhe o que você quer buzinar? Escolhe o que eu quero. Entendeu? Bota o caminhão aí, deixa eu ver. Meu, o japonês que é fascinado por buzina. Olha lá, outra buzina. Eu tô falando que esse japonês é doido, rapaz. Tem o difusor? Tem difusor também? Eu não quero funcionar. É porque eu tô aqui, velho. Não quero funcionar porque eu tô... É o cupim. Mas vai funcionar. Vai lá. Fé que vai funcionar a buzina de caminhão. Atenção. O cupim entrou em ação porque eu cheguei perto do carro do parceiro e já quebrou. Mas não tem problema, ó. Ó, na 7.800 tudo funciona. Sabe por quê? Quer ver, ó. Eu vou mostrar pra você que aqui não tem problema. Quer ver? Aperta aí que vai sair uma buzina de caminhão pra galera que tá assistindo a gente. O nosso editor vai colocar uma buzina de caminhão nesse momento, rapaz. É. Mas tá tudo certo, tudo certo. Tá aí, galera. Então essa é a savenda do meu parceiro Roger com várias modificações. Roger, simpatia em pessoa, meu. Obrigado. Obrigado por ter aceitado aí, meu. Prazer em conhecer você, Alec. Que da hora, cara. Satisfação enorme ver vocês aqui. Que bacana. Que bacana. Que bacana poder mostrar seu carro, mostrar curiosidades, né? Porque a diversidade que a gente tem que mostrar, né? Vários detalhes aí diferentes. Tenho certeza que muitos não conheciam essa buzina. Ó, ó, Aleca. Você viu que aqui tem a linha do trem aqui do lado? Tem? Você não viu? Eu não vi o barulho do trem, mas eu não sei. É, aqui do lado, aqui. Ó, ó, escuta, tá passando. Tá passando, ó, ó. Ó, escuta, tá passando o trem, ó. Ó, ó, ó o trem. Isso é uma buzina? É uma buzina, boa. É uma buzina. Tá aí, Roger. Tamo junto, meu parceiro. Certinho. Até a próxima oportunidade. Saúde, sucesso. E daqui a pouquinho eu vou conversar, porque eu acho que eu vou voltar com esses braids pra casa. Tá? Ah, não? Ah, não? Ele conseguiu os bancos que eu queria, Alec. Olha só esse aqui. Olha. Os bancos que eu tava procurando. É pro Celta, né? É, pro Celta. Pode ficar bonito. Pode levar? Pode. Ah, galera. Só negociar agora. O 7.8 Filmes, um canal assim, diferente. Como fazer uma gravação e negociar os bancos do Celtia 7.8. Até o próximo vídeo. Valeu, bora. Ô, Roger, mas é verdade mesmo? Vamos negociar mesmo? Vamos, é. Tudo é negociável. Menos a mãe, né? O 7.0. Olha o 7.0 que acontece. Olha isso aqui. Três dedos pra fora. Vamos ver se o feito em casa foi feito com classe mesmo. Feito em casa? Feito em casa. Isso aqui é feito em casa. Isso aqui custa uma grana original, né? Custa uma grana. Eu peguei e fiz em casa com fibra e tudo. Passamos por a pandemia e muita gente pegou o auxílio. Quem gastou alguma coisa do auxílio com o carro, levanta a mão. Eu só não recebi o que eu peguei. Você tá na aula agora? Claro, pra não ganhar falta. Você tá assistindo a aula, então. Estamos conectados. Você tá prestando atenção no nome do professor. Qual o nome dele? Não vou revelar. É segredo. Qual o nome dele? Parece que eu nem sei. Vamos mudar. Você não sabe o nome do professor? Fui abastecer e aí encontrei uma rapaziada aqui no poço. Falei, é agora. Vou lançar um vlogão pra vocês. Já cheguei a trocar uma ideia com os caras aí. Lógico, né, mano? Não vou chegar de surpresa. Mas aí a rapaziada conhece o canal 7008. E eu vou apresentar os carros e ver qual é a vibe dos gurinhos aqui. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia com a galera.